Oi, oi, bem-vindo ao canal Glitch404, eu sou o Coelho e vamos continuar agora procurando Jericó. Mentira, o meu personagem nem sabe disso, gente, que perigo. E pra quem tá aqui, pra quem tá aqui... Ah, sou eu mesmo, que susto. Pra quem tá aqui vendo esse lindo gameplay, esse jogo lindo. Nós vamos... Ai, meu Deus, o velho quase morre. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal. Dá view, dá muita view. Se você entrou até aqui agora, a gente não tá entendendo nada do que tá acontecendo, nem eu tô. Mas se inscreve no canal, por favor. Olha as redes sociais que estão na descrição do vídeo, a gente tem Discord, viu? Menino, peraí, o que é que tá acontecendo aqui? Gente, se essas cachorras começarem a latir, eu vou... Ah, já tá latindo. Eu vou sair desse quarto e vou dar uma rasteira na cachorra, que elas vão ficar sem andar. Cara, não, essa é diferente. É 100% permitida. Não tem erro nenhum. Espero que vocês não tenham escutado as cachorras. Vamos analisar. Vamos analisar isso aqui, com meus olhinhos. Sanitário. Uma licença. Menino? Pedro Abedá. Desempregado. Jogo de azar e fraude. Menino, fraudulento. Quem é esse aqui? É o velho. Gente, ele é muito diferente de jovem. Como assim? O que que aconteceu com o senhor, moço? São as drogas. Empresário. Ele resistiu à prisão. Ah, tá, tá vencido, né, Mori? Tá vencido aqui. Entendi tudo. Tem coliforme fecal nas comidas. Vou me reconciliar. Ah, vou me desculpar, não sei. Vou me reconciliar. Ele vai me dar uma punição, tenho certeza. Se ele me dar uma punição, você é maluca. Olha, enviaram um boneco de plástico de parceiro e eu tô lidando com isso. Mas se acha que vamos ser amigos, você é muito estupro. Tá aqui. Deixa eu ver se tem coliforme fecal aqui. Tem açúcar gaseificado, é um refrigerante de abacaxi. E isso aqui? Tem muitos lipídeos, menino. Muitos lipídeos. Valeu, Barry. Tô com fome. Não deixa essa coisa aqui. Ah, sem chance. Não para de me seguir. Pois eu vou ficar aqui na frente. O que é isso aqui? Eu vi que aconteceu alguma coisa aqui. O que é que é isso aqui? Eu não já tô reconciliado, gente. O que é que esse velho quer que eu faça mais? Ah, eu queria hambúrguer. Nunca mais comi hambúrguer. Eu passo fome nesse canal. Eu vou falar do colesterol da companhia. Eu não quero alarmá-lo, tenente. Mas acho que seus amigos se envolvem em atividades ilegais. Cada um faz o que precisa pra sobreviver. Não machucando ninguém. Ah, tá. Um policial falando isso. Eu vou falar do hábito. Como sempre aqui? Bastante. Derry faz o melhor hambúrguer de Detroit. O McChicken. Quem é con não mesmo, gente? Vou perguntar dos androides. Posso fazer uma pergunta pessoal, tenente? Por que você odeia tanto os androides? Ah, gente. Eu sou o Conor, mas ele mandou perguntar sobre o Conor. Sobre o Conor, gente. Não é terceira pessoa. Oxi. Fala sobre mim, caramba. Tá maluco? Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A CyberLife tem androides feitos para trabalhar em harmonia com humanos. A minha aparência e voz são feitas especificamente para facilitar minha integração. Fizeram merda. É melhor eu contar o que sabemos sobre divergentes. Oxi. Leu minha mente. Não gosto muito do estilo de escolha. Não sei se foi erro de tradução. Mas às vezes a escolha do jogo é meio escrota. Tipo, a gente clica achando que é uma coisa e a outra. Isso é bait. É bait. Não gosto de ser baitado. Menino já tá na metade do hambúrguer e nem me deu. Os androides não são tão diferentes de nós. Já lidou com divergentes antes? Já sim, more. Há alguns meses, um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha. Eu consegui salvá-lo. Que música horrorosa essa que tá tocando atrás. Aposto que fez o deverzinho de casa. Deus me livre. Sabe tudo que tem disponível sobre mim? Sei sim. Pior que eu sei. Sei muito. Sei que se graduou como o melhor da classe. Fez seu renome em vários casos e se tornou o tenente mais jovem de Detroit. Sei também que recebeu várias advertências disciplinares nos últimos anos e... Passa muito tempo em paz. E tem um cachorro. Então qual é a conclusão? Que escroto. Ai, você é psicológico. Eu sei que é um policial experiente. E gostaria da sua confiança. Tenho certeza que podemos resolver esse caso se trabalharmos juntos. Eu já tenho um relatório de um sospeito de divergência. Menino, vamos lá. Vamos lá! Bora, menino. Acabou? Acabou não? Ficou sem bateria, neném? Sinto muito. Tinha um relatório para a CyberLife. Hum, não queria que eu não conseguisse. Então quando eu fico parada você me chama. Temos um inhum dele por aqui. Ai, onde eu tô? Onde é que eu tô? Como é que eu surgi aqui? Não muito. Não são nem cuticinhos eu descendo do carro. Cadê cuticinhos eu descendo do carro? Não pode ser. Olha, tem um negócio ali. Achei. Achou que eu não ia achar. Olha só isso aqui. Penas de pombo. Cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos, precisamos de mais polícia. Só tem isso aqui? Não tem nada aqui? Menino. Só tem isso aqui. Sim. Bate, menino. Menino, que perigo é isso aqui, não? Investigar a suspeita. Tem um quartinho aqui, um quartinho de horrores. Olha, um papel. Uma revista. Meu Deus, eu quero ler. Detroit Today. Epidemia de rubric. Os narcósticos. A sola Detroit. Meu Deus. Quero mais. Os narcósticos. Estimulante sintético informe a estima de rubric. Tornou-se a droga escolhida. Menino. Vamos lá. Os ingredientes. Menino, é sangue de robô. Faz minérios. Como é que eu passo de página? Eu quero passar. Não estou conseguindo passar de página. Eu quero passar. Menino, eu quero passar. Já. Caminho sem volta. A terra é considerada oficialmente irreparável. Deixa eu ler. Olha que lindo. Jason Reed, chefe da agência ambiental. Não quero saber se é meio ambiente não. Deixa eu ver. Menino. Menino. A Dharma. A iniciativa Dharma. Oi, monstro. Meu Deus. Olha as pombas. São mais pombas. Ela estava fazendo gameplay. Meu Jesus. Que cheiro é esse? Cheiro de pomba. Não tem nada para ver aqui. Aqui, achei. Acho que viemos aqui à toa. O cara já... O campo no coração da cidade. Ele quer ir para as urbanas. Olha o que eu achei. O papel foi retirado. Tira, menino. Olha só. Achei rubritch. É o alcorão. Nada. Não interessa. Mas é indecifrável. É indecifrável. Não come. Sou eu. Eu fazendo isso no canal. Só assim. Não tenho comida. Não tenho local. Vivo em um local insalubre. Para fazer as coisas. O que é isso? E pomba com a minha ração de arara, gente. Tipo apagai, sei lá o que é aquilo. É arara, porque o papai ainda é vermelho. Pomba com a minha pipoca. Chaqueta militar. Meu Deus, os militares estão aqui. Rupert Stravess. Eita. O que é isso? O que é isso? Watch this. Sabe o que significa? RA9. Escrito 2.471 vezes. É o mesmo sinal escrito pelo Android Duortiz no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? Parecem labirintos ou sei lá. O banquinho. Ó a matéria fecal de ave. Movido recentemente. Tem poliforme fecal aqui. Vou sair da ressentimentos. Úmido. Ah, eu marca texto aqui. Eu li amido. Parabéns. Ai meu Deus, o piercing. Achei o piercing. Eu sabia. É que nem a banda. Ele tirou o deal. Monstro. Ai esse menino vive. Vai tendo na boca esses negócios, gente. É só ver que é azul e acabou. Não vendo esses negócios estranho. Ai eu dei essa câmera, gente. Jesus amado. Que câmera horrorosa. Bora. Essas câmeras de fato a frame, meu primeiro. Horrorosa. Você não tem ideia do que eu tô falando, né? Não. Eu quero ir embora. Estou. Estou nervosa. Tem mais nada pra fazer aqui? Vou pra janela. Ali, ó. Tinha coisa ali que eu não vi. O que que tinha ali? Eu não acredito. De novo. Esse maluco alimentava esses bichos. A gente já fez isso, né, gente? Ah, tinha que reconstruir. Sorry, not sorry. Vamos. No banquinho que sou. Menino, as coisas... As coisas fazendo sozinha, ó. Aí eu desbloqueei mais coisa lá atrás. Aí caiu. Ficou machucado. Caiu de que, gente? Meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu aqui, não. Acho que foi a pombo. Deixa eu ver. Estamos usando as arpistas. Temos essa aqui. O que, menino? Não vi. Marcas de dedo. Gancho metálico. Oxe, agora ela caiu em cima dele. Como é que pode, gente? Cadê? Ali. Ah, isso aconteceu agorinha. Agoríssima. Que vavado. Oxe, ele subiu o negócio. Ah, eu vou lá. Vamos lá. Ah, não vai ter coisa de correr, não, né? Pelo amor de Deus. X. Quadrada. X. Ai, gente, eu não sei as ordens de playstations. Foi. Ai. Ai, meu Deus. Mais rápido. Eu vou no mais arriscado. Claro que eu vou no mais arriscado. X. Ai, meu Deus. Ai, mais rápido. Ele tá indo no mais rápido. Vamos lá, rápido também. Ai, gente, que agonia, que nervoso. Que estresse. Ai, eu tô estressado já. Não quero mais não. Ai, eu vou. Bora, bora. Bora no lotado, sai. Bola. X. Ai, eu tô me sentindo jogando bioneta. Ai, eu tô me sentindo jogando bioneta. Ai. Ai, meu Deus. Gente, travou. Ai, que burra. Perdi muito tempo. Perdi muito tempo. Olha as coisas de lavanda. Olha, ele tá ali. Deixa eu ver. Rápido, mas arriscado. É onde? Aqui? É aqui. Menina, que câmera é essa, Júnior? Bora. Ai, ai, ai. Bola. X. Gente, eu não sei se eu tô acertando tudo. Ai, meu Deus. Sai daqui, gente. Pelo amor de Deus. Ai, tô muito nervoso. Tô muito nervoso. Ai. Peraí. Ai, vou assim aqui, tudo. Vou pegar você. Pulando no alface, gente. Gente, que tudo. Ai, meu Deus. Humilhará, ó. Não estou enxergando. Não estou enxergando. Oi, se eu morrer. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Ai, eu vou salvar. Na verdade, eu não li. Eu não li o que aconteceu, gente. Mas que eu fui? Gente, eu acertei todos os botões. Isso é incrível. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu deixei de jogar um Tildown por causa desse negócio de botão. Nada. Me agradece, vagabunda. Me agradece. Devia ter deixado pra morte. Já tá perto de morrer mesmo, velho. Ai, deixa eu ver quantas coisas eu desbloqueei. Eu desbloqueei coisas raras ali embaixo. Quem se suicidou, menino? Ah, não. Que susto. Fugiu. Que susto. Deixa eu ver aqui. Encontrei o diário que ninguém tinha encontrado. Eu alcancei quase. Era só fugir ou se suicidar. Então, que bom que fugiu. Que dá pra bater depois. E é isso, gente. Terminamos assim agora o 80º capítulo de Detroit comigo. E nos próximos capítulos vocês vão ver mais sobre essa história incrível que está sendo. Essa mistura de muitas coisas, de muitas culturas, índoles e povos. Que cada um está trazendo aqui. Ai, gente. Tô com dor de cabeça hoje. Mas sim. Se vocês podem entrar nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Falar um pouco. Por favor, comente nesse vídeo também, né, gente? Comenta nos vídeos, gente. Ninguém tá comentando. Eu vou me irritar. Vou começar a gritar. E é isso. Dê um like no vídeo. Se inscreva no canal. E eu amo vocês. Se comentar no vídeo.